BANDA MARCIAL BRASIL Pessoas importantes para o movimento de bandas Eventos que eu já participei Então eu vou estar colocando aqui alguns vídeos para vocês Falando diretamente com vocês Então eu espero que vocês curtam Se inscrevam no canal aqui embaixo E dá o like Não esquece de dar o joinha aqui embaixo Convide seus amigos de outras bandas para acompanhar o nosso canal Se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular Tem uma imagem de um sino Que fica aqui, desse lado Você clica lá no sino E toda vez que eu postar um vídeo Você vai receber de forma imediata Você vai ser o primeiro a receber A notificação desse vídeo Então dá o like, se inscreve E clica no sininho aqui do lado Valeu! BANDA MARCIAL BRASIL BANDA MARCIAL BRASIL BANDA MARCIAL BRASIL